Bom dia e sejam bem-vindos à revista da imprensa da UTA-TV. Eu sou a Daniela Pereira. Eu sou a Eduarda Paixão. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 26 de novembro de 2024. O público faz destaque para a diferença da fatura da água que pode chegar aos 600 euros entre conselhos. O estudo da DECO mostra que a diferença é maior quando estão em causa consumos anuais de 180 metros cúbicos. O Diário de Notícias menciona que os hospitais têm de fazer cirurgias em atraso ou vão pagá-las no privado. O Ministério aprova a portaria que regulamenta plano para recuperar cirurgias não urgentes em atraso. No Parlamento, nem Soares nem Eandes agradam a todos na sessão solene do 25 de novembro. O JN faz manchete à cobrança ilegal que rende milhões em empresas de gás. As operadoras apontam a falta de regulamentação da lei, mas têm perdido os processos das notícias. O JN destaca ainda o Clube dos Dragões, referindo que o Vítor Bruno joga futuro em Bruxelas. O resultado do próximo jogo será decisivo para a continuidade do treinador. Passamos agora à atualidade esportiva com Eduarda Paixão. A bola dá ênfase ao jogo do Sporting Arsenal às 20 e destaca que a verdadeira estreia é hoje. O treinador do Clube dos Leões diz que apesar do Arsenal ser de outro nível, o objetivo é ganhar. O recorde faz capa para os 75 anos do jornal. Juntou as maiores figuras do desporto para um aniversário memorável. João Pereira mostra-se ambicioso para o jogo entre o Sporting e o Arsenal, afirmando que querem bons jogos e muitos golos. O jogo menciona o Futebol Clube do Porto, que mantém a confiança em Vítor Bruno, mas deslocação ao Anderlecht terá um papel decisivo para o futuro. O plantel transmitiu ao presidente do clube, André Vilas Boas, estar comprometido em dar a volta à situação. Os Leões não perdem há seis jogos com equipas da Premier. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 26 de novembro de 2024. Amanhã voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continue a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da OTA TV. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho